Olá pessoal, hoje eu vou explicar como tomar esse banho ordenado, banho quente e frio, ok? Então, o principal é que quando você toma banho, você pode fazer um banho bem quente, depois você desliga o chuveiro e deixa a agua fria. Para você sentir frio. Para você voltar ao normal a temperatura. Então, você pode fazer isso gradualmente. Vamos supor, você esta tomando a temperatura que você esta acostumado. Você vai esfriando essa agua devagar, gradualmente, nada de desconforto. Até a sua temperatura ficar frio, ficar normal. Então, isso é um banho quente e frio. O ideal seria muito quente e desliga, muito frio. Mas, você pode se acostumar com isso. É um processo de aumentar a sua imunidade, não imediato. Com o tempo de 1, 2 meses, 3 meses, você aumenta a sua imunidade, a sua resistência. E esse banho quente e frio pode ser usado de várias maneiras. Você pode fazer sauna. Por exemplo, a sauna você pode ficar 8 minutos. Pode ser sauna cego, sauna úmido. Depois você fica 3 minutos de frio. Aí você volta de novo, 8 minutos. E 3 minutos de frio, de chuveiro. E 8 de novo, 3 minutos de frio. Então, você pode repetir 3 vezes e você fica completo. Então, você também pode fazer banheira também. Você pode fazer 8 minutos de banheira. Quente. Você pode ficar 37, 38, 39 graus, se você quiser. E depois põe um frio, um chuveiro de frio normal. Você faz isso também. Pode fazer isso 3 vezes. Se a pessoa fosse criança, não faz com criança. O idoso também tem que ter cuidado. Se você não consegue aguentar essa temperatura fria... Você pode esfriar só as mãos e os pés. Só as extremidades. O intuito de banho quente e frio é como você lava a roupa. Você lava a roupa, coloca detergente, sabão... E lava. Aí você tem que enxaguar. Então, banho quente é como você lava a roupa. Você esta melhorando a circulação arterial... Jogando toda aquela sujeira na extremidade. Essa é a umidade do banho. Aí você toma banho frio, eles vão voltar pela linfa. Não opera mais veia. A veia diminuiu com a temperatura fria. A circulação sujeira, principalmente com proteínas maiores... Pode ser ácido úrico, pode ser proteína, pode ser reumatoide... Isso volta pela linfa. E aí vai na urina. Então... É como se você toma banho quente e frio. É um banho completo. Você só toma banho quente, você não termina o banho. Entendeu? Você toma banho em qualquer temperatura. Melhor, maior que a sua temperatura normal... Então, você tem que devolver o seu corpo a uma temperatura de ambiente. E esse é o intuito. Para você ter mais energia. Eu já acostumei, mas é um treinamento. Você pode fazer gradualmente, devagar... Cabe sempre o bom senso. Hoje, eu só tomo banho quente e frio... Quando eu estou com alguma dor, alguma indisposição... Ou estou doente. Por quê? Porque banho quente... E eu ajudo o meu corpo a fazer a febre artificial. Como se fosse uma febre, uma defesa... Mata as bactérias, os vírus. E depois de tomar banho frio, volta ao normal. O normal, 365 dias, eu sempre tomo banho gerado. Eu já tomo banho frio direto. Se você se acostumar também... Gradualmente aumenta a sua resistência. Por quê? Porque o nosso corpo é um animal com temperatura constante. A gente tem sangue quente. Tanto você consegue refrigerar você, esfriar você... Você também pode aquecer. Então, esse tipo de banho ordenado, ou banho frio... Acelera esse processo. Quanto mais rápido você aquece o seu corpo... Você sofre menos com friagem. Você esfria mais rápido... Você sofre menos com calor. Então, como se você trinasse, o seu corpo ficou mais ágil. Com a mudança de temperatura. Principalmente essa temperatura... Quando você sai em casa, num sol forte... Entra no carro com o ar condicionado frio... Entra no escritório com o ar condicionado frio... Depois sai quente, não. Sai quente, frio, quente, frio... Como é que você melhora a reação? Resposta ao seu organismo. É um banho ordenado. Você fica muito mais ágil. Liga, desliga, invertendo essa máquina... Para aquecer, para esfriar... Para aquecer e esfriar. Quanto mais você age, você sofre menos... Essa mudança de temperatura que você enfrenta. Ok? Obrigado.